Fala galera, aqui é o Murilo fazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui no Minecraft de novo, eu tenho um progresso bem grande desde o último episódio. Primeiro que eu andei bastante até achar esse bioma que vocês estão vendo passar pelo túnel, que é aquele bioma novo que tem um monte de clay. E eu estava coletando clay dos rios até que eu lembrei, eu coletei muito clay do rio e daí depois eu lembrei que existia esse desgraça de bioma. Então eu andei até encontrar essa bosta e eu finalmente estou aqui. Estão me atirando aqui, um esqueleto, dois esqueletos. Ok, vem cá. Ah, droga. Beleza. E daí eu encontrei esse bioma aqui e peguei muito clay dele. Eu peguei três picaretas de ferro e coletei tudo isso aqui de clay. Até encher meu inventário, na verdade até quebrar a picareta. E deu tudo isso, tá ligado? Droga, tem um Cauê no server, eu estou gravando meio dia, então todo mundo praticamente está dormindo agora. Eu acordei meio cedo pra aproveitar e gravar. Então agora eu vou ter que voltar. Eu estou bem longe, eu estou mais ou menos... Acho que se for somar tudo, uns quatro mil blocos de onde é a vila. E eu tinha trazido uma cama pra poder passar o dia, né? Mas como o Cauê tá aí... Então, eu só queria mostrar isso aqui mesmo. Esse bioma é muito foda pra pegar clay. Porque eu estou pretendendo fazer uma casa foda pra mim. Então, eu estava coletando clay. Eu acho que eu já estou por volta de... Somando com esses daqui. Mas os que eu já tenho lá, que eu tinha pegado dos rios. Eu já estou com mais ou menos 30 packs de argila, né? Endurecida. E daí depois eu vou pintar e fazer uma casa muito maneira, né? Mas não nesse episódio. Eu estou preparando as coisas, coletando os materiais ainda. E depois eu vou ter mais ou menos uma ideia pra casa. E daí depois a gente vai construir uma casa muito foda, né? E por agora eu acho que eu vou ter que andar mais ou menos meia hora. 40 minutos até chegar lá em casa. Ainda mais que eu não posso dormir, né? Então é isso aí. Quando eu estiver em casa, eu volto. Beleza, galera. Voltei aqui só pra mostrar isso aqui. E eu acho que isso aqui é um... Acho não, eu tenho certeza. Esse aqui é um novo bioma que eu ainda não tinha passado. Tem uns cogumelos aqui. Eu acho que é normal spawnar esses biomas. Eu não lembro muito bem. Mas eu estou meio que fazendo uma coleção pra ter todas as madeiras. Então essa era a única sapling que faltava. Não, na verdade falta da jungle. Mas a jungle é fácil de pegar. E essa aqui, caraca, tem um... Meu cachorro tá oivando ali. Ele tá me irritando. E essa aqui era a única sapling, né? Fora da jungle. Que depois eu vou pegar. Acho que eu já até sei onde tem uma jungle. Que tava faltando pra mim coletar. Eu preciso de uma. Aqui, já peguei, já peguei. Mas eu vou pegar mais só pra garantir. Beleza, eu coletei bastante aqui. Eu tirei tudo dessa árvore ali. Eu não vou levar também muita madeira dessa daqui. Porque depois eu vou plantar. Ah, cachorro é irritante. Então, vou voltar lá. Vou continuar voltando, né? Beleza. Chegando na vila aqui. Eu quero mostrar a casa da galera. Aproveitando que eu já tô aqui antes de ir pra casa, né? E mais algumas pessoas construíram casa. E também mais algumas vieram jogar aqui no server. Tipo, essa aqui acho que é do Gustavo. Ele tá fazendo uma plantação. É mais uma plantação do que casa. Porque a casa dele, se eu não me engano, tá vazia. Eu não sei se ele tá fazendo em algum outro lugar. Vamos ver. É, tá vazia. Acho que não, né? Se bem que tem um buraco aqui. Vamos ver o que que é isso. Ai, as coisas dele tá aqui, então. Não sei porque não deixa aqui em cima, né? As texturas da cama bugada. Tá, esse aqui é do Gustavo, então. Daí aqui tem a do Cauê. E eu não botei muita fé na casa dele. Mas ficou mais detalhada. Apesar dessa madeira branca aqui deixar um pouco feia. Mas olha isso aqui, cara. Ele deixou muito bem detalhado. Olha essa aqui que ele tá cozinhando com ferro. E ficou muito bonito, né? Pra ser uma casa. Eu acredito que ele vai fazer outras coisas futuramente. Por causa que aqui tem mais detalhe do que lugar pra guardar item e outras coisas. Então é muito pouco funcional. Mas ficou muito maneiro até. Eu não tinha botado muita fé. Tipo, em um episódio eu falei que a do Rodrigo tava melhor, né? Mas a do Cauê, por enquanto, eu acho que agora tá ganhando. Daí tem a do Rodrigo. Eu nem vou entrar por dentro. Porque não tem nada. É só isso mesmo. Nem tem janela dos lados. É só na frente. Que é bonito. Você olha na frente. Ah, a casa bonita. Aí você entra. Não. Aqui é uma mina. É do Rodrigo, eu acho. Também. E aqui tem de um outro player que ele fez num buraco. É a casa dele. E ficou muito foda. Porém, ele não acabou ainda. Então eu acho que eu ainda prefiro a do Cauê. Mas ficou muito maneiro. Principalmente porque tem uma janela aqui. Você pode ver as paradas. Né? É um estilo meio moderno dentro de uma caverna. Sei lá. Pelo menos é o que parece. Chegando aqui. Tem essa casa aqui. Eu acho que é do Crocotec. Não tenho certeza. Eu acho que é. Deve ser. É a mais nova. E ele foi o último que entrou, né? No server pra jogar. Inclusive ele tá online aqui. Mas eu não sei. Não online, não. Tá no server, né? É... Eu não tenho certeza se ele... É dele. Se ele tá construindo. Eu não sei onde ele tá, na verdade. Tá. Aqui tem o portal pro Nether. Foi o mesmo que fiz. Isso porque eu fui pegar o Obsidian pra fazer a mesa de encantamento. Eu já aproveitei e peguei. Fiz um portal pra galera. Esse aqui é meu cavalo. Ele ainda não tem nome. Eu achei uma cela e uma armadura. E daí eu fui procurar uma planície. Aproveitando, né? E peguei um cavalo aqui. Procurei o com mais vida e o mais bonitinho. Fudeu nesse aqui. Eu gostaria de um cavalo preto. Mas como eu não achei. Esse aqui tem bastante vida. Ficou bonito também. Com armadura. E pá. Aqui tem a plantação de cana. Que eu fiz até. Bom, não tem muita coisa. Depois eu tenho que ele pegar. E aqui. Meu buraco. Cheio das plantas em volta. Que tá horrível. Isso aqui são tudo de clay. Que eu consegui. Até agora. Caraca, deu muito clay. Minha casa vai ficar muito foda. Meu Deus. Eu vou começar a preparar essa parada. E daí a gente vai construir. O lugarzinho de encantamento. Opa. Já ia esquecendo de uma coisa. Ainda tem mais clay aqui, cara. Olha só. Ai, faltou um carvão. Que bosta. Tem 16 aqui. Mais um pouco aqui. Mais um pouco aqui. E mais um pouquinho aqui. Caraca, deu muito clay. Olha isso. Nem coube nesse baú. Vou ter que fazer até outro. Meu Deus. Muito clay. Muito foda. Já posso revender clay. Tem essa argila também aqui. Essa argila não. Essa. Areia que eu peguei. Eu não peguei muita areia não. Porque ela não tem muita utilidade. Sei lá. É só uma areia diferentezinha. Eu não vou usar areia, eu acho. Pra construir, né. Mas se precisar. Eu ainda pretendo fazer um caminho pelo Nether. Que chegue lá mais rápido. Devo fazer um negócio. Um negocinho bonitinho. Pra galera poder. Chegar lá. De. Mais fácil, né. Eu ainda não falei que tem aquele bioma. E nem que eu peguei de lá. Mas. Eu vou ver se eu consigo pegar uns clay em excesso. Eu trocar por alguns ferros com eles. E. E daí depois eu digo que tem aquele bioma lá. Sabe como é, né. Tem que pensar no louco. Bom. Eu já dei uma alisada aqui no terreno, né. Eu pretendo fazer uma casinha aqui. E daí eu vou colocar a parte de encantamento. E... Eu vou fazer um negócio meio comunitário, sabe. Pra todo mundo usar. Não só pra mim. Acho que eu já tinha dito isso. Igual. Ah, é. Eu terminei já de fazer a... XP Farm. De zumbi. E daí eu fiz a entradinha aqui pra todo mundo usar quando puder, né. Teve até uma inauguração. Tava todo mundo lá. Todo mundo muito animado. Muita gente. Pá. Festa. E... É. É. Bom, é aqui dentro. Só pra mostrar pra vocês. Ficou mais ou menos assim. Eu não fiz algo muito complexo. Até porque... As pessoas só vão vir aqui... Pra... Pegar... XP, né. Coisa que eu já tô com quase... 50. Eu preciso encantar o logo. Tá ligado. Inclusive... Eu fui a única pessoa que ainda não morri nesse server, cara. Muito foda, né. E aqui é só eu ficar esperando o zumbi cair. Quero esperar que pelo menos um caia. Pra mostrar. Ó. Tô escutando. Já cai. Aqui tem um monte de baú, né. Pra guardar o drop. Tipo, as carnes zumbi. Pra quem não quiser. E... Cara. Isso aqui deu muito trabalho. Pra mim... Cavar tudo isso aqui... Eu gastei uma picareta de diamante. Duas de ferro. E ainda tive que fazer uma de pedra. Porque eu tava sem... Recurso pra fazer outra de ferro. Só pra vocês terem uma ideia. E daí depois eu esquentei tudo. Gastei uns dois packs de carvão pra fazer essas pedras. E depois eu decidi fazer uma escada tudo bonitinha. Pra lá em cima tudo de pedra. E pá. E caiu um zumbi aqui. Tá caindo um monte. É legal que eu solto essas faixinhas agora. Daí cada vez que cai um... Cai um pó. Mano é... Daí é só vir aqui ó. Dá uns hits. E pá. Eles morrem. Daí você ganha XP. Isso aí. Beleza. Eu peguei alguns blocos de clay pintada. Aproveitando que eu tenho um monte. Uma fonte infinita lá naquele bioma né. Que dá um maior trabalho pra ir. Mas tudo bem. Então acho que eu já vou começar. Apesar de já tá ficando de noite. Eu entro na casa de qualquer um aqui. E põe... Entrar. Eu não pretendo fazer algo muito grande. Então... Colocar algumas terras aqui pra delimitar. Aqui vai ser a mesa de encantamento. E em volta dela. Vai ter os bagulhinhos né. Então em volta disso. Eu pretendo construir. Uma casinha. Legal. Beleza. O estilo eu decidi que vai ficar mais ou menos assim. Com as paredes um pouco listradas. Talvez eu mude um pouco a frente. Eu acho que ficou muito simples. E... Eu tô... Tentando decidir como eu vou fazer... O... Como que eu vou fazer... O telhado. Na verdade. Não tenho certeza ainda. Não tenho certeza ainda. Mas... Vamos ver né. Finalmente acabei esta bosta. Ficou... Horrível. Eu não consegui fazer o telhado bonito de jeito nenhum. Eu ainda vou mudar isso futuramente. Mas por enquanto... Vai ficar assim. Porque... Eu não sei. Eu não tenho o que é preciso. Não ficou... Eu tenho... Eu coloquei uns... Eu queria testar na verdade esses blocos novos. E eu vou deixar assim. Não vai ficar assim. Eu sei que tá feio. Eu... Tava muito feio. Eu coloquei... Esses matinhos aqui do lado. Ficou bonito. Porque... O mato deixa mais bonito. E por dentro... Tá muito simples ainda. Eu ainda vou decorar bem mais. Eu vou deixar um... Assim... Um visual mais de templo né. Por fora... Tá horrível. Eu acho que por dentro ficou... Mais legalzinho né. Eu coloquei as estantes. Eu não vou fazer aquela... Muito grande. As estantes. Daí eu... O que sobrou eu coloquei aqui em volta. E coloquei uns vasinhos de flor. Só pra... Deixar mais bonitinho. Só que depois de um tempo eu vou decorar mais. Vou cortar lá. Glowstone. Vou colocar aqui. Vou colocar uns negócios na parede. Eu acho que eu vou colocar uns quadros com... Uns negócios. E vai ficar legal até. Acho que por dentro. O problema mesmo foi por fora. Esse aqui tá horrível. Depois eu acho que eu vou fazer... Eu vou procurar as tintas necessárias. E daí eu vou fazer um livro aqui. Gigante. Pra simbolizar né. O telhado ficou muito baixinho. Eu achei. Mas... É... Se você ver de longe. Ah... Legalzinho. Pá. Se espera a grama crescer. Vai ficar interessante. Mas assim... Não tá aquelas coisas. Mas ficou assim. Só isso mesmo. Então beleza. Eu vou encantar a primeira... Minha primeira picareta aqui. Gastar um pouco meus níveis e... Ah... Droga. Eu queria... Ah não. Porra. Pegou. Fortuna. Caraca. De primeira. Meu Deus. Que sorte cara. Eu achei que tinha vindo eficiência e... E... Inquebrável. Mas não. Viu. Fortuna. Agora eu vou poder pegar os... Os bagulhos... Os diamantes da... E... É isso aí. Caraca. Que foda, mano. Bom. Eu acho que eu vou entrar no Nether. Só pra vocês verem como é que tá pra lá. E daí eu já terminei esse vídeo por aqui. E... Alguém já acabou andando por aqui. Caraca. Tem dois portais. E agora? Vamos sair. Foi esse, né? Foi esse. Ah... Ninguém explorou o Nether até agora. Mas beleza, galera. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. É... Se vocês gostaram do vídeo e quiserem deixar um gostei. Eu agradeço bastante. Eu acho que esse vídeo também não ficou tão grande. Porém... É... Eu tô cortando bastante. Por causa que... Pra não ficar tão entediante. E como eu tô tentando trazer a construção... Pequena agora no começo. É... Eu acho que o normal os vídeos ficam... Pequeno, né? Eu gravo bastante. Só que eu acredito que depois da edição ele fica pequeno. Porque eu tiro todas as partes entediantes. Que eu tô construindo. Que eu tô andando. Que eu tô fazendo... Assim, coisa que provavelmente vocês não querem ver, né? Mas é isso. Próximo episódio eu acho que eu vou construir minha casa. E fazer um pouco de mais coisas. Então eu vou tentar trazer um pouco maior. Pra compensar esses dois pequenos. Então... Muito obrigado mesmo por terem assistido. Se vocês também não forem inscritos no canal. Quiserem se inscrever pra acompanhar os vídeos. E... É só isso aí mesmo. Até o próximo episódio. Tchau.